Música Com quase 60 clínicas no Brasil inteiro, a OralSIM se consolidou como a rede número 1 de implantes do Brasil. Eu estou aqui na OralSIM de Porto Alegre com o diretor clínico, doutor Chaves Iac. Doutor Chaves, prazer de novo ter aqui no programa. E na semana passada nós apresentamos a OralSIM para os nossos telespectadores. A OralSIM que já é conhecida de muita gente e hoje eu gostaria, eu, de te fazer uma pergunta pessoal. Porque nós fizemos um breve resumo do que é a OralSIM e uma coisa que me marcou muito foi quando tu dissesse, a OralSIM é deixar, ela tem como missão, deixar a odontologia acessível para todos. O que significa isso? Bom, primeiramente, bem-vindo a de novo na minha clínica, a nossa clínica. Nossa, né? Sim. De todos nós, né, Carmen? A OralSIM tem, assim, uma missão que ela é bem evidente, onde a gente quer levar uma odontologia de qualidade, de excelência, né, de uma forma humanizada a toda uma população. Então, tornar a odontologia e principalmente o tratamento com implantes dentários acessível para que todos realmente possam fazer, né? Como você falou, nós temos, nós somos uma rede, nós somos o primeiro mundo de implantes dentários do Brasil porque somos os que mais fazem implantes no Brasil, mas não só por isso. Não é porque simplesmente a gente faz só implantes dentários, não é porque nós somos uma rede de clientes que mais faz implantes. Mas porque a gente tem todo um conceito, todo um trabalho por detrás, onde a gente primeiro cuida do nosso paciente, temos serviços de alto padrão, clínicas estruturadas, consultórios modernos, atendimento personalizado. A gente vê que aqui é tudo de primeiríssima linha, não é, doutor? Isso. E quando as pessoas falam em tratamentos odontológicos, num primeiro momento elas se assustam porque eles são muito caros, não é? É, é justamente esse aspecto também que nós queremos... Esse é o diferencial de vocês, não é? Um deles, e um talvez o principal, né? Quando as pessoas perguntem, poxa, eu quero fazer o meu tratamento odontológico, eu quero fazer o meu tratamento com implantes dentários, mas eu acho que é caro, ou eu acho que eu não alcanço, que eu não consigo fazer. Mas não tem noção, não tem noção exata do que é possível. Às vezes até por uma experiência de alguém, de um conhecido, um parente que fez o tratamento, tem noção do que é o tratamento, ou do que é o valor desse tratamento. Então, assim, a Oral-Centro, a maior rede de implantes dentários no Brasil, consegue uma parceria muito grande com a indústria, uma das maiores indústrias de implantes no Brasil, inclusive, que é um dos melhores implantes também, que é assim, inclusive tem o mesmo nome nosso, Sim, implantes. Implantes de alta qualidade, que inclusive tem origem certificada, e também trabalha com uma linha de implantes que tem o propósito de resumir o tratamento em 30, 60 dias. Também tem essa linha, então assim, uma das melhores empresas de implantes dentários, a Oral-Centro trabalha. E como nós conseguimos um pouco de compras muito grande... Sim, são 60 clínicas. Então a gente consegue levar essa condição também para o nosso paciente. Claro. Então a gente consegue tornar o tratamento com implantes dentários realmente mais acessível. É claro que se a gente pudesse falar sobre preços aqui, a gente até falaria, mas não é possível, né? Até porque questões de ética, questões também de avaliação, porque o paciente precisa vir até mais. Não, e cada paciente é um paciente, não é, doutor? Cada caso tem uma necessidade, cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem um aspecto a ser trabalhado. E a gente faz isso individualmente, de forma pessoal. Claro. Então vem até a nossa clínica, faz inclusive a radiografia aqui conosco, faz a avaliação na hora. Sim, aqui tu consegue fazer tudo, porque normalmente assim, quando tu vai, na maioria das clínicas odontológicas, tu tem que fazer a radiografia em outro local, tem determinados tratamentos que tu tem que fazer fora e trazer para o teu médico. Isso. Aqui tu consegue fazer tudo. Isso, exatamente. Fazemos tudo aqui. A clínica oral, sim, hoje, que fica aqui na Rua Marcelo, no governo número 960, no bairro auxiliadora, temos à disposição um aparelho radiológico, fazer a radiografia panorâmica, no mesmo dia que você faz com o ajudamento, já faz a sua avaliação, né, e todo tipo de tratamento que você precisar, que o nosso paciente precisar, faz aqui na clínica também. Então, seja um implante dentário, seja uma cirurgia avançada, seja resolução de casos complexos, às vezes até com problemas que a gente também recebe de pacientes que tentaram o tratamento, mas não foi possível em outro local, nós conseguimos resolver. Sim, você tem uma equipe super especializada e qualificada para resolver. Sim, sim, sempre profissionais especializados, já com experiência, com larga experiência no tratamento. Todas as áreas, né? Pantodontia, estética, endodontia, pernodontia, próteses, enfim, todas, pois, ortodontia, né, com aparelhinho artodônico, também fazemos. As pessoas ficam muito inseguras, nós tínhamos um programa de transformação há muitos anos atrás, e o que eu percebi é que as pessoas ficavam muito inseguras com essa questão de doenças periodontais, isso gera uma insegurança muito grande, não é? E aqui na clínica vocês tratam também. Também, também, periodontia também, que, incrivelmente, ainda hoje, a gente percebe em algumas pessoas esse tipo de problema acontecendo. E que se a gente não cuida, é um processo que evolui gradativamente, silenciosamente, chega do paciente até perder a idência. como são ativos. Doutor, outra perguntinha. A partir de que idade dá pra vir aqui na Oralcinha, até pra começar com tratamentos preventivos? Bom, a gente, como a gente faz tudo... Porque a prevenção é tudo, né? Sim. Dá pra trabalhar. A gente trabalha com crianças. Também trabalha com crianças, tá. Muito embora a gente trabalhe muito focado no tratamento com implaciosidade, mas a gente não deixa de atender a família. Claro. Então, a gente atende. Vem a vovó, mas vem a mamãe, vem o papai... Sim, porque é uma relação de confiança, e quando não confia, todo mundo quer, né? E é isso que é o legado que a gente quer trazer. E deixar aqui também permanecer. A Oralcinha já tem 12 anos de história. A gente busca isso, a gente traz isso. Tentando o máximo possível gerar credibilidade, responsabilidade com cada um dos nossos pacientes, um tratamento humanizado, personalizado, realmente resolvendo e também dando essa possibilidade. Claro. Se ele acha que é demorado o tratamento, qualquer que seja, o mesmo que vai te dar, o dentário, ou se ele acha que é caro, precisa conhecer Oralcinha. Precisa, precisa. Porque a gente, inclusive, fizemos, além dessa parceria que nós temos com o mundo, com a indústria de implantes, também temos parcerias com laboratórios de prótese, que a gente consegue reduzir. Temos também, enfim, tudo que é possível agregar e trazer essa facilidade para o nosso paciente, a gente faz. Tudo para tornar mais fácil o acesso ao tratamento. Pois é, em relação à marcação de consultas, é muito, tem que ter espera, como é que funciona pelo fato de vocês trabalharem justamente com valores mais acessíveis. a gente acaba nessa forma, o Leonardo, eu ia falar também sobre a condição de mercado, nós fizemos pesquisa de mercado também. Claro. Nós percebemos que nós temos condições, realmente, de oferecer um tratamento realmente mais acessível, que está em uma qualidade... Sim, e com uma qualidade superior, não é? O acessamento é feito pelo telefone, trabalhamos de segunda a sexta-feira, das oito e meia ao meio-dia, e da uma e meia às dezenove horas, do de segunda a sexta-feira. Temos, como nós temos vários profissionais, a gente acaba trabalhando com agendas de avaliação, que temos todos os dias, e também de atendimento, que também temos todos os dias, de segunda a sexta, portanto, com todas as especialidades, seja o implante, seja a prótese, seja a estética, seja o aparelho ortodôntico... Sim, falou da odontologia, por ao fundo. Estamos à disposição. É feito por ajudamento, sim, o tratamento, conforme a necessidade do caso, conforme a necessidade até do paciente, que de repente já está trabalhando, no outro dia, a gente vai até às dezenove, estende um pouquinho para o tempo, o horário de atendimento em função disso, temos de manhã ou à tarde, tentamos flexibilizar o máximo possível, e manter aquele horário para ele, em específico, exclusivo. Então, temos todas as possibilidades. Temos todas as condições de oferecer tratamento odontológico de alto nível, acessível, e que eu acho que cabem no bolso de cada um. E eu acho que o que falta, de repente, é só dar uma pulinha aqui na hora, eu sei para conferir. E todos precisamos, não é? A gente percebe que o quanto que a pessoa que tem um sorriso bonito, o quanto ela tem uma autoestima elevada, não é? Isso ajuda em muitas coisas na vida da gente, não é? Sim, como a gente fala, né, Carmen? É o cartão de visitas da gente. É o nosso sorriso. E fora que a saúde começa por aqui, não é? A saúde começa pela boca, exatamente. É um trocadilho, mas ele tem a sua verdade. Exatamente, ele tem a sua verdade. A saúde começa pela boca, ele mostra a autoestima, tem pacientes que a gente consegue, que a gente conclui o tratamento, às vezes até pessoas que têm problemas com estética, dentes mal posicionados, dentes com problemas periodontais, que tem que tirar e fica pensando, puxa, mas eu vou ficar sem denso durante o tratamento, eu vou, como é que vai ser a minha vida? E a gente consegue mostrar, e fazendo o trabalho, ele sai daqui encantado, graças a Deus. Hoje em dia tem solução para tudo, não é, doutor? Temos, sim. Mesmo que a gente que tenha passado o processo de remoção de dentes, extração de dentes, que a gente não faz, mas naquele último caso, a gente consegue traduzir um tratamento tranquilo, e que vai dar suporte para ele. Às vezes até chegam com dúvidas aqui, puxa, o doutor tem que tirar meu dente, tá ligado, mas eu vou ficar sem dente, eu tenho que trabalhar, tenho uma festinha no final de semana, eu tenho a minha vida social, minha família, como é que eu faço? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou comer? Então, a gente vai todo suporte, orienta e faz o tratamento montado para que ele, olha que faça isso, você precisa ver se o tipo de coisa. Usar uma prática provisória, ou já fazer um tratamento imediato e definitivo, como é a carga imediata para implantes dentares, onde até em três dias a gente consegue fazer. Imagina, isso é maravilhoso. Enfim, tem tudo à disposição aqui no Brasil. Hoje vocês conheceram um pouquinho mais da Oralcinha, eu tenho certeza que eu fiz as perguntas para o doutor Chates que vocês gostariam de ter feito. Doutor, então vamos convidá-los, não é? Aqui no Marcelo Gama. Número 960. Esquina com a Marquês do Pombal. Esquina com a Marquês do Pombal, também em paralelo aqui com a Cristóvão Colombo, na parte mais alta da Cristóvão Colombo, pertinho do Hospital Guitar, com um ponto de referência, também fica a duas quadras da perimetral. Então é fácil chegar a uma região bem tranquila, dá para estacionar aqui na rua, inclusive, bem tranquilo. A clínica tem mais de 400 metros à sua disposição, à sua disposição do nosso público. E o telefone, podemos deixar até o 0800. Com certeza. O 0800, porque você pode ligar, inclusive gratuitamente, de celular ou de fixo, 0800 404 4400. Bem fácil. É isso aí. Nós esperamos vocês todos aqui na Oralcim e fiquem ligados, porque a qualquer hora, nos nossos programas, a Oralcim vai dar dicas super bacanas de como você cuidar da sua saúde bucal. O seu sorriso merece um atendimento humanizado. Uma estrutura moderna capaz de reproduzir todos os detalhes. Merece o conhecimento de quem é referência em odontologia. O seu sorriso merece o que há de melhor. Merece a número 1 em implantes dentários do Brasil. Você merece Oralcim. O carinho que constrói sorrisos.